Eu já estou desde março esperando a minha passagem para o retorno para Brasília, mas já não houve nenhuma resposta, certo? E agora eu preciso muito retornar, está saindo muita ferida, eu sinto febre, temo língua, entendeu? As pessoas acham que eu estou bem, mas não é bem assim. Então, assim, eu só espero que o governo me ajude e que eu seja mais assistida por vocês, porque há necessidade, entendeu? Eu tento levar, continuar, levar, me distrair, mas isso aqui incomoda, é quente demais, é muito incomodante, então eu só quero isso. Então, eu estou precisando de creme por conta da queimadura, né, e está ferindo. Eu preciso retornar para saber, para o médico de Brasília, para saber qual é que eu tenho que usar, que eu não posso usar qualquer um, né? E são comprimidos para coceira também, também que eu não posso usar. E só, e às vezes, ah, eu preciso também da minha, da maga, da compressora, para ajudar a retrair mais o esqueloide.